E aí, finalmente trazendo esse maravilhoso detonado de Dante's Inferno, na verdade esse não era o detonado que eu queria trazer aqui para o canal, o detonado que eu iria trazer seria a repostagem do meu outro canal, do meu antigo canal, só que aí eu, como eu estou iniciando tudo novo, um projeto novo, o meu outro detonado, ele não está com facecam e todos os detonados desse canal eu quero trazer com facecam, por mais que o meu aparelho de gravação não seja tão bom, de boa qualidade, isso vai melhorar com o tempo, assim eu espero, pelo menos trazer um pouco mais de dinâmica com a facecam, isso é bem legal. Então assim, como eu já tinha, vamos colocar aqui em loadgame, eu já tinha zerado, eu não vou nem entrar aqui em loadgame, eu já tinha zerado o Dante's Inferno, na minha primeira gravação, Então, eu vou iniciar pelo menos a primeira parte do story game, né, e não vou colocar lá a parte de ressurreição, modo de ressurreição. Se eu colocar assim, eu vou começar com todos os meus poderes da minha gravação anterior, mas aí eu não vou trazer o início da gameplay, então eu vou colocar, você quer começar com, não, vou colocar aqui não, né, Vou começar com o Dante's Inferno para começar bem do início mesmo, deixa eu aumentar aqui o brilho, que isso vai me ajudar até na tela aí, é um pouquinho claro demais, mas Dante's Inferno é um jogo bem escuro, então, aí aqui tem, né, Relish, que isso aqui é terrível, infernal, meu Deus do céu, eu vou colocar, clássico ou não, clássico é zoado, vou colocar em zealot mesmo, Que aí eu começo o jogo do início mesmo, aí quando eu chegar na estátua da Beatrice, que eu acho que se não me engano é a primeira, é a segunda estátua, né, quando eu realmente adentro o inferno, é, ali eu vou parar, obviamente, e aí é quando eu vou começar uma nova gameplay. A partir da segunda, do segundo episódio desse detonado de Dante's Inferno, eu já vou estar com todos os meus poderes, que aí vai ser até melhor para poder jogar, vai ser dinâmico, eu não vou precisar me preocupar com, nossa, vou morrer, que não sei o que lá, ainda mais jogando na dificuldade normal, né. Esse detonado de Inferno, cara, eu joguei na dificuldade Relish, né, cara, morri muito, cara, o detonado de Inferno realmente é, isso aqui não é God of War não, se bem que God of War é difícil, God of War nas modalidades dele, God mod é, é difícil realmente. Eu aumentei o brilho justamente por causa dessas cenas aí, essa cena aí que Dante está no, no, na floresta, está de noite, só com a iluminação da floresta, fica completamente escuro. Cara, tem uma animação do Dante Inferno que eu recomendo muito, para quem nunca assistiu, é, a animação ela é totalmente baseada nesse, nesse jogo aí. E ela conta toda a história mesmo, assim, que, que aqui no, 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 na, no jogo não conta, no filme conta. Então esse início aqui, ó, eu tô bem... Passado, os caras ficarem pulando, né, cara. Aqui os escravos, no caso, eles se soltaram, né, para poder me matar, né, quer dizer, cadê os outros, os outros soldados, né. A galera da garagem ali está me batendo também, não, né. Olha o sangue que os caras estão tirando, cara, é quase nada, tá ligado. Ah, a impressão minha, o botão está falhando aqui. Eu tô tendo, eu tô tendo que apertar, tipo, umas duas vezes para ele dar um golpe só. É que aqui eu tô um pouco afastado do, do, do PS3, né, mas... Não afastado, tipo, eu tô um, dois metros. A distância do PS3, se eu não me engano, é de dez metros, no máximo. Tem alguma coisa aqui que tá agarrando. Porque vocês, assim, assistindo a gameplay, não presta atenção não, mas quando você tá jogando aqui, né, não tô... Ó, esses caras não acabam não, cara. Ó. O top, esse tempo ali que eu corri ali, fiquei parado, tava apertando. Tem alguma coisa estranha acontecendo mesmo. O jogo parece que tá mais lento, tá meio mongol, sei lá. Tá esquecendo isso aqui. Enfim. Não vou parar a gameplay aqui pra poder... Ver isso, né. Esse cara aí que mata o Dante... É o mesmo cara que mata a esposa dele, né, quando ele chega em casa, a esposa dele já tá morta. Beatrice. E o pai dele, né, grava uma cruz. Esse cara, durante o jogo, a gente entende que ele era irmão da mulher que o Dante se deita com ela pra poder libertar ele, né. Só que depois você acaba descobrindo, quer dizer, pelo menos eu descobri isso no filme, né. Que o... ele era esposo da mulher com que o Dante vai pra cama, né. E foi a partir daí que Dante condenou a Beatrice pro inferno, né. Quando ele traiu ela. Cara, essa cena de Dante inferno, ela é muito foda. O Dante se recusa a ir pro inferno, se recusa a ir com a morte, sabe. Pera aí, qual é a... aqui, tá. Só isso que eu quero saber, a defesa. Ai, bate. Cara, é claro que eu tô com... É claro que eu tô com delay de resposta. Não pode jogar assim mesmo. Eu tô com delay aqui, cara. Que não pode acontecer nesse jogo, sabe. Ah, mano. Isso aí ficou assim mesmo. Defesa, Dante. E aí? Olha lá, cara. Eu tô apertando, cara. Olha lá. Eu tô apertando, cara. Olha, olha. Ridículo, cara. Eu morrei pra morte porque o controle tá falhando, cara. É, deixa eu enxergar a mão pra trás assim pro controle ficar um pouco na... Ué, a morte tá batendo. Hã? Caralho. Eu morri e deu, tipo... Olha isso. Caralho. Que bug feio, cara. Eu tô falando que esse jogo tá crashando, cara. Deixa eu ver se melhorou agora. Melhorou porra nenhuma. Tô falando que o jogo tá bugando, cara. Meu sangue tava pela metade ainda, tava quer dizer, um pouco. Ó. Simplesmente eu não vou perder tempo pra morte, não. Bate, Dante. Pelo amor de Deus, meu querido. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, mano. Vou jogar assim mesmo. Não vou com certeza aqui, não. Não agora. Jogar guerreiro. Jogar na... Caralho, eu tenho que apertar cinco vezes pra... Ó, botei defesa, o boneco não botou. Que isso, cara? Olha, eu tô botando defesa, cara. Bate, Dante. Ah, mano. Mentira. Mentira. Ó. Mano, isso aqui se fosse no Rielish, cara. Você não pode ganhar isso. Olha, mano. Tá bugando. Que horrível jogar jogo assim, cara. Cara, se eu não conseguir apertar a defesa, já era. Não tô conseguindo, cara. Não tô conseguindo. Que isso, cara? Caralho, mano. Não adianta, não. Vou ter que reiniciar essa gameplay. Tá muito horrível. Não adianta. Tá muito horrível. O seu tempo vem! Vamos te levar! A gente ataca muito mais né, que isso cara? Consegui derrotar a morte? Consegui derrotar a morte com o controle bugado assim cara Ó, não to batendo direto cara Ó, errei O que tá acontecendo com esse controle cara? É o controle? É o videogame? Eu não sei cara Caralho, matei com maior dificuldade isso aqui cara Muita dificuldade Na verdade Tá, um negócio Fugada ali na coisa ali É como se o PS3 não estivesse executando o jogo direito Que eu to jogando é com disco Se estivesse se esforçando Do próprio Essa é a parte aí que eu falei quando ele chega em casa aí Encontra o pai dele morto Ó lá o pai lá Vai mais pra frente Vai mais pra frente e encontra a... A Beatrice né Hoje em noite eu tô tomando café Não era nem pra eu tá... Tomando café Enfim A dormir vai ser uma merda Cara... Agora que a... É porque... É porque... Foi a Sony né A Sony que já era dona do... Do... Do Demon's Souls Foi lá e fez um... Um remake do Demon's Souls né Aí eu fico pensando Cara... Por que que... Já que Electronic Arts não vai lançar um Dante Inferno 2 Poderia, sei lá Fazer um... Um remaster desse já tava bom cara Mas... Enfim Eu tenho que ir com ele meu amor Eu dei minha palavra Beatrice Olha o porco o Dante né cara Ele sabe exatamente porque tudo isso tá acontecendo A Beatrice é que não sabe né Mas o Dante ele sabe que foi por causa do... Aqui ó... Esses malucos eu vou... Engraçado acho que eu não tava dando balão lá no início não né Esses malucos eu vou dar só o balão cara Ai Dante Até pensei assim... Não, o controle tá bom de novo Pra nada Nossa a primeira parte vai jogar assim com dificuldade mesmo cara Ai que droga Ai que droga É que assim é mais fácil de matar esses malucos que ficar batendo toda hora Ô de porrada é melhor Tô nem conseguindo bater cara Ó eu tô dando um golpezinho cara ó Ah assim bicho não acaba não cara? Chega mano... Chega mano... Pronto Gente parece uma igreja né cara... porra não vou salvar aqui não é mais violento do que isso só quebrando controle que a abertura fica sabendo daí mesmo porque você quebrou sua promessa é não que ela foi prometida aos céus né E aí foi e foi para o inferno ela já sabe que o Dante não foi ela então foi o Dante E aí 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 Cara, o Dante Mano do céu O Dante Ele entendia a maldade Porque ele cresceu em meio a maldade Praticamente Criado pelo pai O pai se misturava com prostituta O pai era O pai Era avarento Tem que ter cuidado com essa porra aqui Tem alguma coisa aqui, tem uma parada aqui que vai cair O chão aqui Olha lá Agora eu já posso punir Punir, cara, sempre melhor do que Assim é bom que eu vejo Qual parte do chão aqui que vai tá caindo Olha lá Ah, Dante Agora não, Dante Caraca, aperta, maluco Pega Caraca, maluco Cê é louco, véi Não sei o que que tá acontecendo, cara Certo Eita Que é que eu vou morrer O negócio aqui é da roda gigante O negócio é não fugir da batalha Ai, morri Cara, espera que não seja o meu controle, cara Não sei o que Bora, preguinha Bate não, bate não, filho, bate não Ai Caraca, que coisa Dante, inferno Realmente é infernal mesmo, cara Quem é que inventa esses Senta aí, filho Caraca, por que que o fogo Caraca, por que que o fogo dá em cima de mim, cara O fogo dá em cima de mim, cara O fogo liga onde eu tô, cara Ridículo isso Isso é ridículo É ridículo Olha isso, ó É onde eu tô Isso é que o fogo liga Ai, mano Sai daqui, cara Sai daqui, cara Maluco Ah, véi Não joga mais não Não joga mais não Pô, jogo roubado, cara Você é louco, parceiro Olha, mano Olha isso, cara O jogo é roubado, cara O jogo é roubado Não faz sentido A parada do fogo lá não sai de uma lógica, não Olha isso Olha isso O bagulho liga onde eu tô, cara Porra, vou levar mais de uma hora nessa porra, hein Caralho Acho que vou fazer isso aqui, cara Vou dar balão Ai, como é que eu vou dar balão assim, cara? Como é que eu vou dar balão com a porra do controle Não me obedecendo Ó É, pelo menos, essa cenazinha aqui que o boneco dá Ou que o Dante dá Eu não me queimo Se você colaborar, Dante Bate, porra Cara, eu tô velho demais pra ficar me estressando com o jogo, mano Tô velho demais Quebra, meu filho Olha, mano O que que tá acontecendo? Eu não vou nem pegar essa porra Caraca, né? Ah, tem mais coisa, mano Não acaba isso não, cara Tudo isso é uma introdução do inferno? Não é possível isso Quer dizer Eu nem sei se eu começo agora Ou se eu começo depois Deixa eu Deixa eu pegar logo Ah, tem que falar com vigília Eu ia pegar uma magia antes Cara, essa parte aqui Esse primeiro episódio Poderia ser muito rápido Mas Tô morrendo Tô Controle bugado Então Até com calor Café acabou Ainda bem que o café acabou, né Porque Eu vou prazer Prazer Eu vou prazer Dê-me Estranho Eu vou Dê-me Estranho Qualquer O custo Primeira Magia Que Beleza, vem agora Mano As duas coisas Os dois bichos são chatos, sabe? Tipo Se tem dois bichos que são chatos nesse Dante do Inferno É essas praguinhas aí E os bichos que voam Vou economizar Mana aqui Porque vai vir um cachorrão gigante do Inferno lá Então Vai vir agora Até mais rápido Pra passar com ele Fazendo Olhando o tempo ali Já tem Minha hora de gameplay Que Se eu me atacar aqui, né? Nem vou. Ó. Ah, é daqui, seu corno. Tô atacando. Caralho. É, cara, eu acho que é o PS-3000 que não tá tendo um link direto pra uma porra do controle. Ó. Eu tô virando o controle pra lá assim, ó. Olha aqui, vai ver se o controle tá descarregado. Eu tenho que prestar atenção direitinho ali, porque... Senão eu acabo errando, então. É, cara, eu acho que é o controle que não tá na direção. Eu tô sofrendo, mas isso não é pra existir não, cara. É por isso que eu não tava insistindo nisso. Não tem lógico pra eu ficar jogando assim na direção do PS-3. O controle deu uma melhorada, cara. Deixa eu pegar lá as minhas paradinhas ali, antes que eu... Esses bichos ainda vão me derrubar mesmo. Como é que é o pé-mea? Sobrou mais algum aqui. Como é que eu como? Balão. É isso mesmo, cara. Sai debaixo de mim, mano. É isso mesmo, é o controle que tá... Não tava na direção do PS-3. Tô 2 metros, o PS-3 tá ali, cara. Ó. Sem sofrimento nenhum. Não faz sentido isso. É agora que o jogo realmente começa, né? Quer dizer, quando eu realmente caio no inferno, caio no limbo. E se eu começasse com todos os meus poderes, era aí exatamente aí que o jogo ia começar. É onde eu vou pausar, porque isso aqui já deu 35 minutos de gameplay. Com muito sofrimento. Com muito sofrimento e com muita raiva, um pouco de raiva, eu acabei chegando finalmente aqui na primeira parte. Onde o jogo realmente vai começar mesmo, que é no limbo, né? Então, eu vou encerrar essa gameplay por aqui, porque já ficou grande pra cacete. 35 minutos, uma coisa que era pra eu ter feito em 20 minutos. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, compartilha com seus amigos. Se você for novo no canal, se inscreva. E, bom, até a próxima. Cara, eu tô realmente estressado mesmo com o que aconteceu aqui agora. Valeu. Tchau. 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 Tchau.